Estimular a troca de conhecimento e desenvolvimento científico entre alunos do ensino técnico é o objetivo da Mostra de Trabalhos de Cursos Técnicos organizada pelo Cotuca. Em sua quinta edição, o evento, que reúne escolas do Brasil inteiro, recebeu mais de 1.500 professores e alunos. A programação foi toda voltada para os estudantes. O evento acontece no período de 1, no período da manhã, as sessões orais nas nossas salas de aula, são sete sessões orais, e aí no período da tarde nós temos as apresentações aqui no ginásio, dos pôsters e dos protótipos. Alguns diferenciais foram apresentados este ano, como a nova forma de avaliação e o desafio Mali, realizado em parceria com a empresa Mali Metal Leve. Esse é o nosso segundo ano na Mostra, no primeiro ano com o desafio Mali. Então o desafio Mali foi uma apresentação, um desafio técnico real da indústria, e que passou por várias propostas e nós chegamos aos três finalistas, que serão apresentados hoje, cada um com o seu projeto. Então a gente já tem uma ideia do projeto como escrito, teremos a chance agora de dialogar com os inventores e conhecer um pouco mais do detalhe. Com o estímulo de ter ideias inovadoras, os alunos desenvolveram projetos que facilitem a vida das pessoas. A professora lá do Cotil, ela passou o trabalho, aí a gente teve que pensar numa ideia assim, inovadora. Aí eu e o meu grupo desenvolvemos, pensamos assim, ah, uma coisa que é usada bastante na informática e que provavelmente seja um problema para o pessoal. Aí a gente começou a pensar, teve algumas ideias que não foram para frente, pensamos, ah, por que não um pendrive que oferdece maior segurança para o usuário? É uma área que a gente usa bastante, sim, muita gente perde, acaba ficando sem os dados que são muito necessários. A gente desenvolveu um projeto pensando em tanto automatizar o processo de transportar objetos de setor para outro, numa empresa, tanto em selecionar o objeto pela cor, tirando o fato de usar operários para tanto não desgastar o operário pela saúde fisicamente e tirar o erro humano, tendo maior chance de lucro. A experiência adquirida produzindo trabalho é algo que os estudantes levam para além da vida acadêmica. Um trabalho desse, você criar um produto, um aparelho, ajuda muito porque você tem que pensar desde a estética dele até os conceitos científicos, você tem que ter certeza do que você está falando, você tem que ter dados reais para comprovar o que você está falando, tem a questão da credibilidade também, a questão de você criar todo o processo para moldurar o projeto, para no resultado final você ter um resultado consistente, uma conclusão impactante. Então, desenvolver um projeto desse é legal, que mostra todos esses episódios. Também passar a noite acordado, correr atrás de livro, mostra toda essa vivência que o engenheiro ou o cientista tem. Para os professores, ser um agente participante no processo de amadurecimento dos alunos emociona. Eu acho que o aluno, ele vem para uma feira dessa, ele sai com uma bagagem muito importante, muito interessante, e que com certeza só vai agregar para o resto da vida dele. Então, o Ian, por exemplo, eu percebo que depois que ele começou a desenvolver esse projeto, ele descobriu que o que ele quer para a vida é ser cientista. Isso, para mim, é algo que me deixa muito orgulhoso. O envolvimento de estudantes e docentes na área da ciência acaba por garantir os resultados esperados. O pessoal está se lançando em desafios, se lançando em novas metodologias, e aí avançando também com a introdução dos alunos do ensino médio no trabalho científico, na pesquisa. Isso é importante. E aí 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 E aí